tá na marcação, procurando espaço pro plant quatro plantadas depois vai ficar confortável para o Lincoln, ele vem plantando são mais de 20 anos de contra-historic experiência dois mundiais na conta, sete pan-americanos 26 campeonatos no interior, aí vem ele possível perder essa ponta já foi impossível ele já tá comemorando a vitória, ele já ficou toda uma história, toda uma história ele não vai atirar, ele não vai atirar ele não vai atirar pra ganhar dele, mas também não vai ganhar então vamos ver, e ele vem vindo e o CT vai ficando cada vez mais nervoso e o round vai ficando tenso, ele vem e ele vai, e vai, o jogador tá vindo e ele foi, não atirou, e estrepou e tá ou não tá, tá ou não tá, não tá olha lá, não atirou ainda, o jogador se estava desesperando ele vem na clube da experiência, ele não vai atirar ele vai jogar miriba, vai jogar miriba, oh meu Deus vai ter que atirar, perdeu eu não ia atirar, mas não teve como ah, atirou ganhamos ou não? perdemos 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 caralho, vamos pro jogo fala galera, SkinWorld é o novo site de abertura de caixa de CSGO entre pelo nosso link na descrição e resgate suas moedas grátis com o novo sistema para abrir suas caixas caso eu queira ganhar um bônus de 6% no depósito, basta utilizar o cupom ALEARTS, tem vários métodos de pagamento bem seguro, sem muito mais a prioridade do site é sempre oferecer a melhor experiência e transparência para todos vocês bora no site, mostrar a força do canal, é isso tamo junto e bora pro vídeo o cara é da Diago o cara é da Diago ai Diago ai Diago como tu liga? Diago com o Diago vamos até liga D4 tava Diago, mas acho que voltou pro bom B1 voltou B1 2, os 2 os 2 vai CT? 2 CT, 2 CT 2 CT, 3 CT, 3 CT 2 CT E aí E aí Ah, era a galinha, véi. 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 Ah, é 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 a galinha, véi. Meu Deus! Se quiser bater lá eu... Baguei para cima uma. Não, eu derrei o tiro. Mais um jogando. Morto mais um. Só mais outro. Já um do outro vai na outra dada. Ela escala lá atrás em mim. Tem banco de alfa. Tem caminhão já velho. Tem caminhão, banco. Banco de alfa. Banco de alfa. Banco de alfa. Puta que pariu velho. Meu Deus do céu. Ansioso demais para esse timão. Ué? Time? Não estou entendendo. O pessoal está jogando só por amizade aqui. Henrique jogando hoje aí. Grande abraço de Blumenau, Santa Catarina. Guilherme Lages, DF, DDZ. Vou falar um bagulho para vocês só, hein? Amanhã tem convidade aí nas redes, hein? Pronto, vazei, hein? Não vou falar mais nada, hein? Moab vinte... Isso, porra. Deixa eu cagar, mano. Esquece, esquece. No banco, subiu no banco. Mais um, mais um. Dois base. Dois base. Dois base. Cadê o outro perdido? Vai com as cavernas aí, tá? Corta! Dois base está doado. Beleza. Base, base. Não adianta, adianta, adianta. Entrega newbie, entrega newbie. E... E aí 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 e c4 se a ponte cimento lá com o redondo me meado c4 cimento e um passou ponte um redondo e um ponte tomei redondo E aí 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 é o Dramke espera para jogar espera para jogar e aí o gay gay peguei get não meado velho tá eles viram eu sou melhor não o subguete aqui vei o cara caiu pro bomba caiu, caiu, caiu não era isso mano ta safe, ta safe, to metal já o cara porta ai vei não? fora, fora casinha, casinha, casinha morreu e o outro ta onde? terra muito... morreu nossa senhora vei a ultima bala a ultima bala a ultima bala 3 eu levo 3 eu levo, o primeiro apoio é la hein jaca c4 c4 pegou estrajado não eu acertei a mais dificil vambora, eu passo pro bomb c não confio não tem save não ai deslocada ai nossa possa que isso cara porra, to dieta cara xuxuxuxu me abalou me abalou porra bomb Bombi, bombi, bombi Tava tão bem no round, professor O primeiro já põe O primeiro já põe .10 .10 .10 .15 .10 .10 .10 .27 .10 .10 .15 .20 .65 .25 .15 .15 Move. Vamos. O que é isso? Sim, essa foi muito bem. Vamos lá pra Bruin, vá para o final, eu vou lavar. G battles Chão de mer** Ok, eu posso desistir primeiro. Ok. Eu tenho esse cara aqui primeiro. Fashing? Fashing to your right, swing to your right Our guy's out long, there was a guy playing for it I'm gonna take that while he's fighting You got it man I'm gonna Fashe over Fashe? Fashe? Fashe around Nice Killed a big guy for me bro I killed B This guy is so scared Fashe long Fashe long Kill this guy Oh my god That was fucking insane Thrust Good God man F'n 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 meu Banjo beats the AWP and is on for a double. Not again. Bomb now going down. There's a short wrap, right? Aqua moving in from this position. He's always been coming up short in these retakes. If you see he's alive, you're concerned about it. Gonna need another clutch for Banjo if this wants to be a fanatic round. He's looking to isolate these fights. With them coming from two different positions, man, he can try and do it. Is he ready for the graveyard swing? Oh, there's short dead. He's only got a barrel bullets, but he makes them all count.